Olá pessoal, eu sou a Brenda, quer saber como fazer seu cabelo crescer mais rápido? Eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. Você acabou de sair do salão e descobriu que seu cabelo foi cortado curto demais? Ou simplesmente foi mudar o visual e algo saiu errado? Entrou em um pânico e não sabe o que fazer? Esse vídeo é para você. Métodos, fazer cabelo crescer mais rápido. Primeiramente, aplicar ovos no cabelo. As proteínas dos ovos ajudam a fortalecer o cabelo, evitando a quebra dos fios e o resultado final do seu crescimento vai ser ainda melhor. E com pontas cheias e lindas. Vem, que viagem é essa, vem! A biotina é uma forma de vitamina B, que está presente em alimentos como os ovos, soja e grãos integrais. A deficiente de biotina é um dos motivos que causam a perda do cabelo e o seu enfraquecimento. É mesmo, é? Proteínas. Comer uma grande quantidade de alimentos ricos em proteínas pode melhorar a qualidade do seu cabelo e acelerar o seu crescimento. Afinal, seu cabelo é formado praticamente por proteínas. É, ué. Massagens no couro cabeludo. Massagear o couro cabeludo aumenta o fluxo sanguíneo para os folículos pilosos, o que traz nutrientes necessários para o cabelo e estimula o seu crescimento. Empolgante. Beber mais água. Beber água ajuda a manter o cabelo hidratado e ajuda o corpo a eliminar as toxinas indesejadas. A pele e os cabelos são os primeiros a demonstrar os sinais de desidratação. O vinagre de maçã estimula os folículos capilares, que ajudam no crescimento do seu cabelo. Para você usar, misture o vinagre de maçã com um pouquinho de água após lavar o cabelo com shampoo. Nossa. Ômega 3. O seu corpo precisa de ômega 3, porque ele faz parte dos 3% da composição dos fios. O nosso corpo não é capaz de produzir ômega 3, ou seja, é necessário ingerir através de alimentos ou de suplementos. Você está falando sério? E o óleo de uva, ele contém antioxidantes que podem ajudar a bloquear a produção de DHT, um hormônio conhecido por causar a perda de cabelo. Tem a matéria completa no blog, o link vai ficar aqui em baixo. Dá um joinha, se inscreve no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho. E é claro, comente a vontade. Um beijão e até a próxima. Peraí, peraí, peraí. Quer ser mais saudável? Notícias de saúde, bem-estar, educação, tutorial e tudo para você viver mais e melhor. Fazemos parte do Notícias e Política do YouTube.